Música Valeu meu Deus, é o fim do nosso amor Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez Onde foi que eu errei, eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa força me fazer feliz E o destino não quis viver como um raiz De uma flor de lisa e foi assim que eu vi Nosso amor da poeira, poeira O povo da beleza fria de Maria E o seu jardim da vida recepou O pé que brotou Maria Tem margarida nascer E o seu jardim da vida recepou O pé que brotou Maria Tem margarida nascer Música Valeu meu Deus, é o fim do nosso amor Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa força me fazer feliz E o destino não quis viver como um raiz De uma flor de lisa e foi assim que eu vi Nosso amor da poeira, poeira O povo da beleza fria de Maria E o seu jardim da vida recepou O pé que brotou Maria Tem margarida nascer E o seu jardim da vida recepou O pé que brotou Maria Tem margarida nascer O pé que brotou Maria Tem margarida nascer O pé que brotou Maria Tem margarida nascer Música Música